No dia que eu vim embora Minha mãe chorava e cai Minha irmã chorava e cai Eu nem olhava pra trás No dia que eu vim embora Não teve nada de mais Mala de couro forrada Com pano forte brinca aqui Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua E até o porto meu pai O qual disse palavras Durante todo o caminho E quando eu me vi sozinha Eu vi que não entendia Nada Nem do pro que que ia indo Nem dos sonhos Que eu sonhava Sentia apenas Que a mala de couro Que eu carregava Embora Embora estando forrada Que a mala fedia Cheirava mal Cheirava mal A mala Cheirava mal Minha Cheirava mal Crian Cheirava mal Minha Queira Car Seで Não, 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 não Atravessando o seguindo Nem chorando, nem sorrindo Sozinha pra capital Nem chorando, nem sorrindo Sozinha pra capital Sozinha pra capital Sozinha 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 pra capital Sozinha pra capital Sozinha pra capital Obrigado.